Se tem uma frase que é quase uma verdade absoluta é Tudo em excesso faz mal E mano, pode ser a coisa mais saudável do mundo, pode ser água Até se você beber água em excesso faz mal E é óbvio que com videogames não é diferente Você jogar em um excesso muito absurdo, isso vai fazer mal pra você E se você gastar em absurdo, isso vai fazer muito mal mesmo E hoje vamos falar basicamente disso aqui De pessoas que gastaram além do normal em jogos E que é algo que é meio bizarro de se ver Essas pessoas gastaram muito dinheiro em jogos, em coisas simples ali Que em muitos casos não é algo muito bom, muito saudável A não ser que o cara seja milionário ou trilionário É óbvio que cada um gasta a sua forma, o seu dinheiro Mas ainda assim existem coisas que passam um pouquinho do limite né Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje E se você quiser não gastar trilhões de dinheiro igual esses caras aqui E ter a chance aí de conseguir um PS5 Acesse o link aí na descrição pra você participar Com 100 reais aí você pode ganhar um E se você não ganhar, você consegue aí o seu dinheiro em volta em forma de cupons Então leia as regras aí e vê se te interessa E aproveita porque já está acabando ali as vagas pra você participar Então vai logo E senta aqui do meu ladinho agora e vamos para o vídeo Vamos começar com o bagulho light né Vamos falar de um jogador que gastou 2.600 dólares É, se eu estou falando que 2.600 dólares é light É porque vocês sabem que vai vir coisa mais bizarra aí depois né 2.600 dólares seria mais ou menos aí em torno de 13 mil reais E bem, é um valor bem alto né Se você for ver, mas o jogo ainda é pior Porque o cara gastou tudo isso em Candy Crush Pois é, ele comprou parece que vários pacotinhos do jogo ali E que ele vai usando isso daí Daria mais ou menos 370 dólares por mês Dele usando esses pacotinhos Então ele gastou esta quantia absurda de 13 mil reais No joguito Pois é, eu não conheço muito bem Candy Crush Na verdade eu nunca nem instalei essa bagaça no celular Mas eu acho que 13 mil nesse jogo aí É muita coisa Eu acho que em qualquer jogo é muita coisa Em Candy Crush é muito mais muita coisa, tá ligado? E bem, pra mim não existe essa coisa de que o jogo induz o cara a comprar Pra mim existem pessoas que são meio loucas e gastam mais do que deveriam E tipo, o próprio League of Legends é um jogo que ele não é Tipo, nada de P2W O que você gasta nele é Roupitias né São as skins Mas teve um cara aí que comprou pra sua conta mais de mil skins Precisamente mil e duas skins pros seus personagens Pois é, o cara tinha skin pra tudo que ele quisesse É, espero que pra sair na rua ele também tenha roupa né Porque o cara gastou 5 mil dólares 25 mil reais em roupa no LOL Ele deve ter ficado faltando dinheiro pra sair com roupa na rua E cara, ele tem ali mil e duas skins Isso daí garantiu pra ele praticamente Eu não sei se isso são todas as skins do jogo Mas o fato é que é muito skin mano E também é muito dinheiro São 25 mil reais em jogo Bizarro também E o cara não bate muito bem Não é possível Uma das coisas que são muito caras em jogos São itens raros né Existem jogos que tem itens que são raríssimos Às vezes dão em um evento que nunca mais teve E o, tipo, esses itens aí Eles inflacionam o bagulho e fica sinistro né E CS é um desses jogos conhecido por ter algumas skins Que são super caras E os caras compram simplesmente ali Seja porque gosta Ou pra ser colecionador mesmo E aí então né O cara ele quis comprar uma skin que se chama Dragon Lore Lá no CS né E ela era uma skin que nunca tinha sido utilizada E custava apenas 61 mil doletas 347 mil reais Numa skin de arma no CS Que nunca foi usada Mano, eu imagino o quanto que esse cara tem de dinheiro né Pra desembolsar um bagulho desse Não é possível que um cara junta só pra isso O cara deve ser um milionário Morar em mansão e tal Eu não conheço o jogador Então estou especulando Mas 61 mil dólares numa skin de CS Foram gastos já Isso é possível E isso existe mano Mas calma Que nada como não possa piorar Principalmente quando envolve alguns chineses Tem chinês que mano Os caras é muito louco E cara O cara pegou Simplesmente pegou 16 mil dólares Tá Dá pra comprar um carro tranquilamente Um carro bom 16 mil dólares Multiplica isso aí vezes 5 Tá E ele gastou isso simplesmente Em uma única arma Dentro de um jogo Provavelmente um item exclusivo Ou algo do tipo Isso porque O jogo em questão se chama Age of Wulin É um jogo que eu acredito que só Deja lá pra China Ou pelo menos não é muito conhecido É um MMORPG Tá E essa arminha aí que ele comprou O jogo não tinha nem lançado ainda Tá Na época se foi em 2011 E ele comprou antes do jogo lançar Mas né Então o cara Tipo O cara depositou ali Deu lá 16 mil dólares Em uma arma Em um jogo Que ainda não tinha nem sequer lançado O cara Nem sabia se o jogo ia vingar ou não Olha que absurdo É muita É muita grana sobrando É muita grana sobrando E é isso Eu queria que esses caras Se tornassem padrinhos do canal Eu ia ficar muito feliz E aqui temos Um japonês de 31 anos Cara Chamado Daigo Inclusive ele teve uma matéria No The Wall Street Journal Mostrando sobre a rotina dele Que ele basicamente joga 24 horas Fate Grand Order Ele é um viciado desse jogo E esse jogo Ele é um jogo de RPG por turnos Com o sistema de gato embutido Então você tem que ficar Indo na sorte Pra conseguir os seus personagens Estilo Genshin Impact Que está famoso agora E ele também Além dele jogar Ele streama né Ele é streamer E eu acredito que foi com esse dinheiro Porque ele não parece Pelo que eu vi a matéria Ele não parece ser um cara rico Milionário Então talvez seja com esse dinheiro De doações de streamers Que aos poucos Ele foi gastando ali Pra poder ir conseguindo Os personagens né E mais ou menos Ele já gastou Na quantia de 70 mil dólares Né 350 mil reais Você compra uma casa E uma casa muito boa Por sinal E o cara ele fala Até eu nem gosto De pensar muito nisso Mas foi em 70 mil dólares Ou até mais Ele fala Sim Sim simplesmente porque Ele queria conseguir Mais personagens Pra deixar os personagens Que ele já tinha Mais fortes né Você acumulando Personagens iguais Você consegue melhorar Aquele personagem Específico E você tem aqueles personagens Mega raros de conseguir Então Pra melhorar esse personagem Acaba sendo mais difícil E aos poucos Ele foi gastando Deu essa quantia toda Aí Em um joguito Mano Que sinistro Esses vícios Veio Esse aqui talvez seja A maior quantia do vídeo Porque um chinês Chamado Lu Mo Gastou Mais ou menos 1.3 milhão De dólares Mais de 5 milhões De reais Aí Olha que maravilha Né Mas aqui é um caso Mega engraçado Engraçado Eu não sei se eu posso falar Engraçado Engraçado pra gente Que vende fora Porque eu acho que pro cara Não foi nem um pouco engraçado Ele gastou essa quantia No personagem dele Num jogo chamado Just Online E ao que tudo indica Esse jogo Você pode vender O seu personagem Eu não sei se pode vender O personagem Os itens do personagem Eu sei que aconteceu O fato que o amigo Desse cara Vendeu Assim detalmente Foi sem querer Mesmo ali Ele listou O personagem Parece de forma errada Dentro do marketplace Do jogo Que você pode vender Entre players Por 643 dólares Então O cara Ele gastou 1.3 milhão Pra deixar o personagem dele Show Supimpa E Vendeu por 640 dólares Cara Imagina isso O cara deve ter ficado Muito chateado Com o amigo Mas na verdade Ele realmente Ficou muito chateado Porque Ele levou na justiça O que o amigo dele Fez com o personagem dele E aí a justiça Sentenciou O cara que comprou Por 600 dólares Devolver Mas ele teve que pagar O cara que Tinha a conta Teve que pagar 12 mil dólares Em troca pro cara Por causa dos danos Que ele teve E também Ele Sofreu ainda A condenação De gastar muito dinheiro Em jogos online Provavelmente tem isso Lá na China Porque eles são Meio que Estritos com isso Eles estão aplicando Leis assim Pra galera não ficar Jogando muito Porque cara Tem chinês que é insano E simplesmente Eles pagaram Essa quantia Tipo Então o cara Na verdade No final Ele meio que Gastou um milhão Perdeu esse um milhão E depois Meio que Gastou mais 12 mil dólares Pra pegar Seu milhão De volta Dentro do joguinho É Bizarro E também Temos um recente Jogo aqui Genshin Impact Que também Tá muita gente Jogando E ele é um jogo Gacha E muita gente Acaba gastando dinheiro Pra conseguir alguns Personagens que ele gosta E está acontecendo Com alguns streamers Teve até streamers Brasileiros Que gastaram Cerca de 6 mil reais Eu acho Mas teve esse aqui Que é o Lakari Que ele gastou 5 mil dólares Que seria Mais ou menos 25 mil reais Muito mais dinheiro E ele queria Conseguir simplesmente A Keqing Que é uma das personagens Do jogo E ele levou Ali 2 mil dólares De tentativas Pra conseguir A personagem Que ele queria Isso foi uma grana E tanto Se eu soubesse Eu vendia minha conta Pra ele por mil dólares Porque eu tenho ela Eu dei mole Podia ter vendido Mas ele aí Depois gastou mais dinheiro E somando o total Deu 5 mil dólares Em gastos Dentro do Genshin Impact Olha que o jogo Mal lançou E aí ele Depois fez vídeos Ali falando Que se arrepende E tal Embora ele ter feito Pra entretenimento Da galera Ele se arrepende E que Não vai fazer mais E também não vai Ficar pedindo reembolso Porque ele quer Deixar aquilo lá Pra ele ter a lição Aprendida De acordo com as palavras dele Pois é 25 mil doletas Em Genshin Impact Como dizem 25 mil reais Em jogo de fada E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece de contribuir Com o seu like E se você quiser Tentar concorrer A chance de ganhar O PS5 Acesse aí O primeiro link Na descrição Vai lá e tente participar Agradeço aqui A participação de vocês Que ficou até o final Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até o próximo vídeo Eu fico por aqui E tchau